Estou gravando esse vídeo no intervalo de Chelsea e Liverpool pela Supercopa da Europa que é o vencedor da UEFA Champions League, que é o Liverpool com o vencedor da Europa League, que é o Chelsea e é algo que se escutou durante muito tempo nessa questão de clubes que estão transcendendo de uma zona média para uma primeira prateleira, como já foi o caso do Chelsea, que acho que já se consolidou depois do título da Champions League como é o caso de PSG e de Manchester City, é que para esses times crescerem, eles precisam passar por grandes noites grandes classificações e até grandes derrotas para gerar aprendizado e o Atlético é um clube que vem passando por essas grandes noites desde o ano passado que vem se tornando algo frequente aí a pergunta que eu falo é o seguinte se com esse retrospecto recente do Atlético fosse em outro clube ele estaria se tratando como mais copeiro como clube de rei de taças, rei de copas enfim, mas a gente vai ver que o desempenho do Furacão é melhor que de muita gente aí que tem um tratamento melhor da mídia que costuma ser tratado de maneira diferente se tem um time copeiro que vai jogar a sessenta final de Copa do Brasil recentemente esse time é o Atlético rapaziada, vocês sabem quando tem computador no colo vem uma enxurrada de números, de lembranças, de datas, enfim é a parte mais estatística do programa aqui do lado, a partir de agora vocês vão poder ver classificações históricas do Atlético noites históricas, noites que a torcida sempre lembra com muito carinho classificações que a torcida sempre lembra com muito carinho uma campanha que a torcida sempre lembra com muito carinho e eu vou tentar fazer um resumo de tudo o que vem acontecendo na história recente do Atlético nessa era Diniz, Thiago Nunes o Atlético já teve 15 eliminatórios em campeonatos que exclui os campeonatos paranaenses e peguei a pena em campeonatos nacionais e internacionais e já foram 15 eliminatórios 3 eliminações na Copa do Brasil de 2018 no Cruzeiro na Libertadores descendo para o Boca e a perda do título a perda do título para o River Plate da Recopa Sul-Americana ao todo são 12 classificações o que dá mais ou menos olha 80% ou seja, o Atlético se classifica de 80% dos mata-matas que ele enfrenta que ele disputa que ele está envolvido e dentro desses mata-matas já tiveram clubes que não foram tão difíceis como são as primeiras fases de Copa do Brasil as primeiras fases de Copa Sul-Americana mas tiveram grandes clubes clubes tradicionais clubes que tem boas equipes clubes que chegaram longe o Atlético recentemente eliminou o New World Boys que é um clube que é sempre muito difícil de você enfrentar um clube muito tradicional um clube que tem uma torcida muito fanática um estádio muito muito acanhado então é sempre um jogo muito complicado o Perón um gigante da América do Sul Fluminense a final contra o Júlio Barnaquívia já eliminou São Paulo eliminou Bahia eliminou Flamengo ou seja são confrontos que carregam um peso muito grande de você estar enfrentando times de muita tradição estádios lotados muita pressão e o Atlético vem conseguindo superar esses momentos vem conseguindo superar esses cenários que são de tamanho e dificuldade por exemplo o Maracanã com 70 mil pessoas como foi contra o Flamengo parece que o Atlético gosta desses jogos você vê você tem jogadores até os mais jovens além do mais do que os mais experientes vem se destacando nessas partidas como é o caso de Rony como é o caso de Bruno Guimarães como é o caso de Lodi sabe então você tem além de jogadores experientes Marco Ruben Jonathan que às vezes não estão desempenhando tanto o futebol que eles têm mas em datas como essa onde eles estão acostumados por terem jogado em clubes grandes durante toda a carreira e terem passado por muitas noites como essa eles têm uma cântia para passar para os mais jovens e os mais jovens vêm desempenhando muito bem nessas partidas Bruno Guimarães Rony como eu já falei o Léo Pereira deu umas deslizadas mas vinha muito bem também então é um time que já está acostumado a essas noites então ir para a arena do Grêmio enfrentar o Grêmio é muito complicado é muito complicado mas o Atlético já está alinhado a esse tipo de disputa já está alinhado a esse tipo de confronto de enfrentamento com toda essa carga de pressão toda essa carga de não ser o favorito quando o Atlético enfrentou o Boca Juniors que apesar de toda a sua tradição vivia um momento complicado e foi tratado como favorito por grande parte da imprensa argentina que viu aquela partida na fase de grupos viu um Atlético desempenho no futebol muito bonito nacionalmente e tratou o Atlético como favorito não deu certo então o Atlético sabe que esse papel de favorito é legal mas não é necessário que você atuar quietinho fazendo o seu não tendo tanta mídia em cima é muito positivo e agora que a gente já falou do Atlético já falou do crescimento de certos jogadores em jogos decisivos como esse já falou dessa rotina vocês estão vendo aqui jogo de volta as classificações do Atlético recentemente as grandes noites do Atlético eu resolvi comparar com os outros clubes primeiro com o Grêmio depois com o G4 do Campeonato Brasileiro o Grêmio nesses últimos dois anos teve nove confrontos eliminatórios nas competições que ele disputou foram sete classificações e duas eliminações para Flamengo na Copa do Brasil e River Plate na Libertadores do ano passado esse ano ainda está vivo na Copa do Brasil vai enfrentar o Atlético ainda está vivo na Libertadores vai enfrentar o Palmeiras e foi campeão da Copa do ano passado contra o Independiente aí eu peguei também dos times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro o Palmeiras de nove eliminatórios se classificou em seis ou seja foi eliminado em três num número menor que o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense disputou 15 seis a mais e foi eliminado nas mesmas três o Flamengo disputou sete e se classificou em quatro ou seja também foi eliminado em três com menos da metade dos jogos do Atlético Paranaense o Santos disputou nove e se classificou em cinco foi eliminado em quatro o Atlético Mineiro disputou doze e se classificou em nove foi eliminado em três ou seja o aproveitamento do Atlético Paranaense é melhor que de todos os times do G4 quando o assunto é mata-mata é um pouquinho menor que do Grêmio mas coisa pouca enfim se consolida como um time copia como um time que saiba como um time que sabe jogar grandemente espero que seja mais uma grande de noite para o Atlético espero que os jogadores que vem desempenhando um papel muito importante durante toda a temporada estejam inspirados o suficiente para vir mais uma grande vitória para essa lista aqui das classificações das grandes noites aumentar com mais uma classificação em cima do Grêmio beleza rapaziada boa sorte para a gente hoje vai dar tudo certo o Atlético é um time que não adianta você falar que o time é bom que o time tem suas qualidades individuais que o time sabe jogar num jogo coletivo interessante o time está preparado o treinador está preparado e hoje tem mais tem tudo para ser mais uma noite histórica beleza confiança se não for hoje ainda tem semana que vem na Baixada é um jogo de 180 minutos é muito triste falar isso mas cada minuto é muito importante cada minuto pode ser desequilibrante nesse confronto tamo junto é nóis